As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder E a polação da chanel, sombriuuu pelo amoro do ar Não desisto de ti Se eu sei O que ninguém sabe Eu sei E não te condeno Eu vim Pra te salvar Eu sou o sistema de agosto É que mais ou menos assim É que mais ou menos assim É que mais ou menos assim